Bem, essa aqui é a minha raquete mata mosquitos, porque se tiver um aqui dentro do quarto eu não consigo dormir, tinha um lá em cima pessoal, consegui pegar outros aqui, ó, é isso aí, isso aqui mata até rápido de esgoto, mas eu quero falar uma coisa que eu fiquei encafifada agora, que eu cheguei, aí tinha um gigante lá em cima, né, aí eu subi aqui em cima, né, em cima da cama, porque eu não posso subir para baixo, então eu subi para cima, fui com a minha raquete aqui ligadinha, ó, e fui lá para o teto, tinha um gigante que era do tamanho de um passarinho, cara, que se eu tivesse deitado, acho que ele até me levantava, e aí eu fui, pá, ele lá de cima caiu, mortinho, mortinho, ele levou um choque no rabicó, que ele lá de cima caiu assim, ó, cara, ele parou sem brincadeira nenhuma, ele parou aqui e fez assim, ó, correu para o banheiro, esse bicho é da desgrama, rapaz, que eu não entendi até agora, eu tive que falar nesse vídeo, porque é o primeiro mosquito que morre e ressuscita uma vez de um tempo, essa aqui foi de lascar.